Ana Caroline Tavares Pereira, de 20 anos, foi presa junto com Rafael Leandro Dantas Lopes, de apenas 18 anos, e Eric Christian Araújo, de 21. Com o trio, a polícia encontrou uma pistola 9mm. De acordo com informações policiais, os assaltantes teriam abordado pelo menos 3 mulheres enquanto elas abriam a agência. Armados, eles roubaram toda a renda do dia anterior. A ação durou cerca de 5 minutos. A gente já vinha monitorando essa quadrilha há algum tempo, que é responsável por vários assaltos aqui na região. Inclusive, fizeram um assalto umas semanas atrás, num posto no 4A, que levou 30 mil reais, e hoje fizeram um assalto na lotérica no Anil. Então, depois das informações, através disso, denúncia e investigações, chegamos até esses elementos. Inclusive, um deles, o Eric, tem uma lá de prisão. Chegamos no local, demos voz de prisão para eles, encontramos eles com dinheiro ainda, parte do dinheiro, uma arma 9mm, com 19 munições. E todos eles foram trazidos para cá, para a superintendência. Nós já contabilizamos que há aproximadamente entre 15 e 20 pessoas que atuam nesses assaltos, revezando a quadrilha, agindo em determinado tipo de crime, saídinha. Então, cada um deles, dentro desse bando, tem uma função. Os acusados foram encaminhados ao centro de triagem em Pedrinhas.